E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zynderbeast e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Gex 3. No nosso último vídeo, nós passamos o mapa anterior a esse daí, pegamos tudo lá naquele mapa, eu acho, não lembro? E entramos aqui na cidade do Funk, Funk Town. E não é o Funk Lixo, como eu já disse antes. Ó, vamos ter que abrir essas porteiras aqui depois. E aqui em cima nós temos uma patinha. 14 patinhas? Pra conseguir uma 9x24, né? Estamos quase lá. Beleza, ó, tem que abrir a porteira aqui também. Mais uma patinha. E as fases que faltam pra gente abrir agora, pessoal, né? A fase, no caso, as fases. Tem a fase do Gangster, se eu não me engano. E a do super-herói, uma coisa assim. E... O que é que eu li? É um rato, cara? Esse bicho feio, hein? As aranhas do Dianha. Eu lembro que aqui a gente se transforma... Ah, aqui, ó. A gente se transforma no super-herói. Aqui não se transforma, não. Ah, sabia. Essa roupa aqui tem como usar aqui atrás? Não lembro se tem que destruir... Aquelas grades com o super-herói? Não. Não é, não. Não, não. A roupa... A roupa dele, cara. Eu acho que com o super-herói eu consigo destruir tudo, né? É isso mesmo. Ó. 2 FPS. Tamanho do dente do rato, cara. Vai fora. Ó, matei o bicho dando uma... Pulando na cabeça do bicho. Aqui nesse lugar, se eu não me engano, é o último chefão, ó. A gente não vai entrar aqui ainda, não. Só quero entrar. Eu acho que a gente vai precisar entrar lá só pra pegar alguma... Olha lá, ó. Lunch Control. Beleza. Pula aqui, jovem. Aqui dentro... Nós temos um secreto. Um bônus. Ali nós temos... Mais um bônus. Mas nesse lugar aqui nós temos a nossa próxima... A nossa próxima... A nossa próxima fase, né, ó. Que é a TV Gangster. Ah, sabia, rapaz. Vamos lá entrar então aqui na TV Gangster. Lock and load, little lizard. Lock and load, little lizard. Aqui na TV Gangster nós vamos queimar as cinco pilhas de dinheiro. Destruir os cinco barris de chope, de cerveja. E vamos tentar também salvar o Cus da quadrilha, the mob. Vamos vir aqui primeiro queimar as pilhas de dinheiro. E começamos. Essa fase é um pouquinho chata, rapaz. O design dela é meio estranho também, né. Mas vamos lá. Ixi, já tem uns siliciosos que querem jogar coisa em mim. Ai, sai de mim. Acertou, que mentira. Mata ele aqui. Beleza. Eles também dão alguma coisa pra mim? Acho que dão, né. Dão... Um negócio pra nós aqui. Aqui eu tenho aquelas moscas... Não fala o nome? Moscas de fogo, não é não? Opa. Opa. Olha aqui. Como vai pra atirar, não lembro? Ei! Não se chama! Acertei nenhuma, cara. Acertei uma, sim. Muito bem. Nesse lugar aqui também tem esses cadeados aqui. A gente vai precisar... Ai, ai, ai. Sai fora. Vamos precisar abrir esses cadeados também, rapaz. Junto dessa... Dessa... Brubuleta. Que brubuleta, nada. Come aí, Gex. Mira. Mira, jovem. Demora pra mirar, né. E atira. Beleza. Tem como destruir aquele cara ali dentro ali? Tem como destruir ele dentro sem precisar que ele saia aqui? Beleza. Nossa, todo o bicho encostar em ele a gente tira a vida? Essa fase é difícil, cara. Tudo que encosta tira a vida. Vai fora. Olha o cara da Imperadora. Olha, tá fechado aqui. Dá pra gente subir aqui, ó. Beleza. Isso aqui eu acho que é a pilha de dinheiro, ó. Olha lá, tem uma pilha de dinheiro aqui, tá vendo? Ó, tem outra pilha de dinheiro daqui a outro lugar. Deixa eu queimar isso daqui primeiro. Come aí, Gex. E atira. Tá certo? É isso mesmo. Tem um ratão ali também. Eu vou pegar mais uma dessas... Dessas brubuletas. Não é a borboleta? Ah, eu caí. Mano, é difícil aqui, hein? Essa fase tá com FPS muito baixo. Tá bem lenta ela, tá percebendo? É emulador, né? Não sei se no Playstation... Eu acho que no Playstation 1 também era lento assim. Eu acho, né? Ó, vou cair nesse lugar aqui, ó. Porque também tem dinheiro, não tem não? Ó, tem duas pilhas aqui, cara. Pilha 1. Pilha 2. E o rato também quer acertar o rato. Vem aqui, rato. Aê, matei o rato. Os ratos estão entrando. Os ratos estão entrando. Beleza. Come um aí. Acerta o negócio. Come outro. Aproveitar, né? Tem vida, tem que usar a vida. Beleza. Esse aqui eu acho que é o barril de chope, hein? É, meu filho. Tá tão lento que eu não consigo usar o pulo, né? De vez em quando. Aqui eu comecei a fase nesse lugar. Vira a câmera. Vai, nem tem como... Não tem nem como eu passar pra lá, né? Eu tenho que cair aqui embaixo, né? Pra voltar tudo de novo. Mas eu o quê? Bora. Nossa, espero que eu... Ah, os caras aqui que ficam atirando com o Metranca não tá mais aqui. Muito bem. Ó, o parceiro meu, nem quero ver ele. Não vou nem conversar com ele, não. Xalapá. Volta aqui, Gex. Opa. E se vocês perceberam, quando apareceu aquele filminho do controle remoto lá, né? Apareceu... Tipo um varal. Que eu acho que é esse varal aqui, rapaz. Mas, primeiramente, segundamente, terceiramente... Tá esses bichos aqui, né? Morreu! Beleza. Acho que só tem esse varal. Eu acho que sim. Por enquanto, né? Deve ter mais varais, com certeza. Varais, eu disse. Olha, tem um negócio aqui, rapaz. Que legal. Beleza. Dá pra destruir aqui? Dá também, ó. Mais uma patenha. Ó, eu acho que é aquele lugar ali, não é não? Aqui vai pra outro lugar que não tem nada a ver. Aqui temos uma videta. E eu acho que é esse lugar aqui, não é não? É sim, ó. É, é, é. Eu acho que é aquele lugar que não vai ter que... Bom. Eu acho que não tem mais nada. Ah, tem o cara dormindo ali, né? Certo, tá ele também. É essa parte que tava no nosso filminho. Então é esse cara que a gente tem que ir, ó. Vamos lá, aí. Tomba. Isso. Isso. Ó, um vagabundo lá. Calma aí, vagabundo lá. Calma aí, vagabundo lá. Ó, bem lento, cara. Jesus. E também tem a... Brubuleta de fogo. Brubuleta de fogo. Tem como ir pra lá? Pulando? Ah, tem que bater primeiro pra depois pular, eu acho. Todo mundo querendo me matar. Sai fora. Beleza, três bordoadas. Bravo. Bravo. Sai daqui, rato. Ah, rato, a gente não pode ficar até ali. Então tomba. Morra, por favor. Queria que você subisse aí, né? Até que subiu. É, eu tenho que passar pra lá. E agora? Ele faz um barulhinho de garotinha? Parece que sim, né? Eu acho que é esse bicho mesmo que faz. Mesmo que faz... Ó, aqui tem uma... É... Uma mosca de fogo. E eu acho que eu tenho que acertar essa mosca de fogo. Passa bem lento, né, cara? Jesus. Ó, tem que acertar ali, ó. Peraí, mira. O ratinho ali tá louco pra morder. Sai fora, rato. Rato não vai entrar em nenhum lugar não, rapaz. Sai fora. É aqui que a gente volta? É aqui. É, rapazinho. Que é Gax? Não, né? Ô... O nome da empresa que faz o Gax mesmo? Esqueci o nome. Opa. Não, tá louco. É ali? Ah, não, é aqui, né? Eu vi uma patinha e falei, é ali que eu tinha que ir? Não, não. Beleza. Ali eu já destruí, já. Então tá bom. Peraí, eu acho que o melhor é eu ir com o outro ali também, né? Vem aqui, rapaz. Vamos com o outro aqui. Vai que, né? Que não dá certo. Peraí. Ah, agora deu certo. Ó, a pilha de dinheiro. E eu lembro que nesse lugar aqui, ó. Ah, sabia. Tá vendo o vagabundo lá? Você certamente é um Master Spicer. E não consegui matar ele ainda por cima. Vai ter que ser na... No rabo. Belezinha. É, acho que tá aí, né? Tadana. Vamos passar lá pro outro lugar. Pra gente pegar o primeiro controle remoto. Muito bem, vamos voltar aqui. Vamos pegar mais uma. E o segundo controle remoto destrua cinco... Os cinco barris de chope. E começamos. Cês viram, né? O barril de chope como é que é, né? É aquele lá mesmo que eu... Imaginei que fosse. Vamos ter que procurar esses barris. Quase me acertou, hein? Ai, que acertou. Ah, seu infeliz. Toma. Mano, só do bicho encostar em mim já tira vida, cara. Aqui também tem insetos. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não pegou nele ali, ó. Não acertou, tá muito longe, eu acho. Tem que pegar outro. Peguei aí, jovem. Que bom que é infinito esse negócio aqui. Se não fosse... Come aí, jovem. Mira. Mira. Nossa, é muito estranho mirar. Cês não têm ideia. Joguem um dia pra vocês verem. Cara, mira com... Ah, não tá acertando de longe. Ah lá, não tá pegando fogo ele? Ah, vai dormir, tá. Cara, o quê? Ih, vou morrer. Pera um pouquinho ali. Não é um barril, não? É um barril aqui, rapaz. Ah, ele se esconde. É ligeiro, então. Por isso tem que acertar com ele com a... Como é que fala o nome? Negócio de fogo lá. Ó, deixa eu pegar uma vida aqui primeiro. Sai fora. Nossa, que rato chato, cara. O cara vem lá de longe e enchei meu saco. Aqui não tem barril nenhum. Eu sei que tem um barril ali do lado, né? Mas aquele lugar é onde a gente vai pegar o nosso controle remoto. Então eu vou vir ali depois. 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 O mordomo tá aqui. Aqui não tem ninguém. E aí tem o cara pra não meter bala. Ué. Ah, agora foi. Nada havia, né, cara? Meu Deus do céu. Beleza. Pelo que eu vi, ali naquele lugar não tinha nenhum barril, né? Dessa vez eu vou pra cá pra ver o que tem. Só que primeiro, pega a videta. Vida pra nozes. Nossa, vai longe, né, cara? Ó. Mais um barril. Sai fora. Epa. Ai, ai. É, ali em cima também tem outro negócio. Eu tenho um barril aqui, pelo menos. Ah, o negócio me empurrou, cara. Um. Outro bug dentro, meu corpo. Outro bug dentro, meu corpo. É isso mesmo. Alguns deles sabem onde eu posso pegar um paráquice com chute em porquê. Eu vi que tem uma mãozinha ali embaixo Opa Nossa, só de encostar ele já me joga lá pra cima Apá Ali é água, né? Ah, eu tenho que dar um Karate kick aqui Nossa, tem uns corpos aqui, hein? Outro lugar que tem que dar um Karate kick ali Rapaz, joguinho é Tem corpo aqui Descartado na água, cara Pita nóis Tá preula Então tá, né? Se temos corpos, temos corpos Beleza Ó, aqui tem outro também Eu não sei se vocês estão enxergando bem, né? Depois eu vou ver aqui no retorno Mas tá escuro, hein? Tô enxergando muito, não Eu vou escalar esse negócio aqui Só pra ver se também não tem um barril Nesse... Peraí, quantos que eu já peguei, já? Eu peguei quatro já? Eu não lembro agora Porque se eu peguei quatro Falta só um, tá lá no começo, não tá não? Vou voltar lá Eu nem percebi quantos que eu peguei Mira Ativa Opa Corre, meu filho Opa Automaticamente ele joga aqui em cima Que bom Ai, ai, não cai não É... Eu acho que é isso aí, né? É, decide dar um impulso a mais, né? É isso aí, eu acho Vamos ver se é isso daí mesmo É isso aí O GX parado aqui enquanto o outro fala Vamos pegar o controle remoto Muito bem, já pegamos dois, ó Nossa, a fase até que é rápida, né? Belezinha, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo vamos pegar o último controle remoto E também as 100 moedas moscas E é isso daí, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal se vocês não forem inscritos Que a gente tem live aí E a gente tem live aí quase todos os dias, beleza? Falou, pessoal Até a próxima Au... Até a próxima E aí E aí